É isso, pessoal. Chegamos então no Museu do Forró Luiz Gonzaga, o Museu Espaço Zé Caboclo, o Museu do Barro, que o Semiração está aqui. Vamos lá. Primeiro a gente vai para a sala comemorativa do Luiz Gonzaga. A gente tem um grupo lá. Vamos seguir. Nessa sala, estamos na sala do Centenário. É uma sala em homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga. Se no dia 13 de dezembro de 2012 Luiz Gonzaga estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos. Aí a Prefeitura Municipal de Caruaru... É dois dias antes do meu aniversário. É, é legal. No dia 13 de dezembro, se ele estivesse vivo, 100 anos, né? Então essa sala é uma sala temática aos 100 anos. Ela vai estar homenageando uma composição bastante conhecida. A letra da música é uma composição do amor, certo? Quem são essas pessoas que estão em destaque ao lado do Luiz Gonzaga? São três pessoas. Atenção, pessoal. O Nil da Almeida está vivo ainda. E o Januí Finizó. Estão vivos. Já Zé Marco Lindo já faleceu. Aqui do nosso lado, aqui, direito. É uma fantasia da escola do São Bonito e da Tijuca. Eu queria relembrar a vocês que a gente viu, agora há pouco, o que foi que a gente viu sobre o som do chocalho? Nunca são iguais. Cada um diferente para poder identificar. O? Identificar. Isso. Então, gente. Luiz Gonzaga, tudo o que ele fazia, todo o trabalho dele era voltado para seu povo, sua gente. Por isso que esta sala é especial. Né? Vocês veem o céu de estrelas. E aí, a gente tem aqui o quê? Todo mundo aqui. Por gentileza. Todo mundo aqui olhando para essa porta aqui, ó. Todo mundo olhando aqui para essa porta. Vamos lá, todo mundo aqui comigo. Um, dois, três. Vamos cantar? Olha para o céu, meu amor. Vamos lá. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multidor. Como o céu vai sumindo. Olha para o céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha para aquele balão multidor. Como o céu vai sumindo. Foi uma noite igual a esta. E tu me deste o meu oração. O céu estava assim em festa. Pois era a noite de dia em João. A minha balão no ar. Quem mais? Jó de maião no salão. E no terreiro do teu olhar. Que entreguiu o meu coração. Bananã. Salva de palmas para a Gonzaga.